Oi pessoal, eu sou o Miguel Chaim e mais um vídeo para o Diário do Culturismo sem enrolação. Vamos conversar aqui hoje, é muito assunto aí, cara, dia difícil para a gente hoje, hein? Dia meio pesado aí. O Ole Kriv, aquele ucraniano que competiu no Brasil em 2019, cara, muito bom, gosto muito dele. Ficou em sexto lugar no Olimpia 2020. Em 2021 ele competiu aí no Big Man Show lá na Espanha no final do ano, venceu a 212, se qualificou para o Olimpia 2022, cara, muito bom. Sempre apresenta um físico aí muito sólido, bem volumoso, com bastante espessura muscular e muito condicionamento. E aproveitando que está classificado para o Olimpia, levando em consideração que 2021 foi um ano onde ele viajou muito pouco, competiu pouco, já começou 2022 com tudo, ó, está em Las Vegas, aterrizou aí ontem, por lá, antes de ontem, já foi para a Dragon's Lair, tirou uma fotinha aqui com o Flex Lewis. E o que eu quero deixar registrado aqui, cara, é o seguinte, a gente está vendo aqui um 212, top de linha, que ficou em sexto lugar no Olimpia 2020, não competiu em 2021, mas no fim de 2021 ele levou ali o Ashkanani ao limite, cara, poderia ter vencido o Ashkanani. Há quem diga e eu concordo que nos shows que eles competiram juntos aí, o Olekrivi poderia ter vencido e o Ashkanani ficou em sexto lugar no Olimpia 2021-212. Então tenha em mente que esse cara aqui é um top 6 muito sólido do Olimpia, e olha o Flex Lewis em comparação, está fazendo ele parecer uma criança, cara, uma criancinha de colo praticamente. Olha o tamanho da marreta do antebraço do Flex Lewis, comparado aqui com o Olekrivi. Isso mostra que o Flex ganhou realmente mais volume aí, está pegando muito sério, muito firme nesse lance de competir na Open e fazer um sério estrago na Open. E tendo uma comparação como essa aí um pouco mais concreta, cara, e provavelmente a gente vai ver mais fotos aí do Flex Lewis perto do Olekrivi em breve, até treino junto talvez, a gente vai poder comparar e ter uma ideia um pouco melhor disso tudo aí. Quero muita opinião de vocês em relação a isso, conta aí para mim nos comentários. E enquanto vocês veem o Krivi treinando na Dragon's Lair aí, aproveita e checa se está inscrito, se não tiver, se inscreve lá que isso ajuda muita gente. E eu só quero agradecer aqui nosso patrocinador, a Gro, que lembra vocês aí, o Whey Protein Concentrado, 80%, no site disponível lá. Corre lá, faça o seu estoque, usa o meu cupom CUPONCHAIN, isso ajuda muita gente e apoia quem apoia o canal. Já está por ali, aproveita e pega a sua queratina, CREAPURI, e lembrando mais uma vez, usa o meu cupom CUPONCHAIN, isso ajuda muito o canal, pessoal, valeu. O Pacholok postou essa foto aqui, agora há pouquinho, duas, três horas atrás, no avião, com o Zancanelli, com o William, assim, torcendo para que sobe lugares nesse voo e tal, não sei o que lá. E aí logo depois a gente vê os caras no aeroporto, aí ó, o Zancanelli, o Nescau, o William Martins, para onde será que eles estão indo? E logo em seguida, agora há pouquinho, ao menos de uma hora atrás, já tem stories ali, ó, do Zancanelli, do William, os caras estão lá, onde, hein, cara? Parece o CT, será que... Ó, é o CT, a gente vê uma audição chegando aí, os caras foram lá, obviamente tem dia de gravação hoje, dia ou dias, não sei como que tudo vai ser, e a gente fica na expectativa aí de qual material vai sair. Tem um treino que é muito esperado aí, né, que é a Zancanelli e Ramon sendo treinados pelo Pacholok, será que vai ser agora que acontecer esse voo? Será que é hoje? Continuamos aguardando aí na expectativa, e assim que tivermos mais notícias, a gente volta aqui e fala pra vocês. Cara, saiu um vídeo pesado, assim, ontem no canal da Max, é o Muse aí falando do Balestrin, infelizmente o Balestrin foi tirado novamente, tá na UTI aí, segundo o vídeo do Muse, ele explicou no vídeo aí com detalhes o que foi o problema no cotovelo do Balestrin, fez os desenhos ali, explicou qual o problema ósseo que ele tinha, me deu meio que entender ali que tinham que ser realmente feitas duas cirurgias, pelo menos no cotovelo dele, ele falou ali que na segunda cirurgia, no fim do ano passado, ele começou a ter um probleminha ali, uma reaçãozinha, parecia que tinha um corpo estranho ali no corpo dele, mesmo assim ele foi viajar de férias e tal, acharam que não tinha tanto problema assim, isso aí acabou infeccionando, se tornando uma grande infecção, e quando ele voltou a gente viu no vídeo de segunda-feira aí, que ele acabou tendo uma infecção hospitalar muito grande, ficou muito debilitado, ficou internado aí seis dias, tava tomando antibiótico fortíssimo cara, por acesso aqui, tiveram que fazer o acesso na veia dele cara, antibiótico aí intravenoso, de alto grau aí, de alta potência, e teria que trazer antibiótico ainda por mais 50 dias, ou seja, a imunidade do Julião tava lá no pé cara, abaixo de zero, muito debilitado mesmo, e aí o Muse explica que logo em seguida aí, ele contraiu o Covid, e na terça-feira ele teve um avanço muito agudo da doença, foi preciso enviá-lo ao hospital, o Muse falou assim, que ele chegou lá já com um batimento cardíaco muito alto, com febre altíssima, muito desidratado, mal conseguia ficar acordado, que deram ali todo o tratamento pra ele, os primeiros socorros e tal, ficou em observação, e ele tava também com uma grande infecção generalizada ali, falou que uma sepsemia, é uma grande infecção no corpo todo, e ele tinha que descobrir de onde vinha isso, era da Covid? Era da cirurgia? Então, na terça-feira, 10 da noite, no fim da noite ali, eles fizeram outra cirurgia no cotovelo, abriram de novo pra checar como que tava, tava tudo limpinho, ele falou, então basicamente isso vem, infelizmente, da Covid, o Muzi fala que o Balestrin tomou todas as vacinas, é aquele lance, cara, o cara tomou as vacinas, só que ele passou por uma cirurgia ali, grande, teve infecção hospitalar, tava tomando antibiótico, cara, intravenoso, então quer dizer, ele tava extremamente debilitado, com a imunidade extremamente baixa, e isso aí acaba se tornando um risco, às vezes o pessoal questiona a vacina, mas a vacina dá uma proteção ali, desde que a sua imunidade esteja ali, correta, a gente percebe casos como o Flex Wheeler, também teve um problema sério de Covid aí, mas ele toma remédios fortíssimos aí, por transplante que ele fez de rim, então também cai a imunidade, e o Muzi falou em seguida, que o Balestrin foi colocado na UTI, por precaução, pra mantê-lo seguro, pra poder observar de hora em hora, e eu quero aqui agora, fazer um pedido pra vocês aí, cara, você que gosta do Balestrin, você que também não gosta, vamos fazer um pressionamento positivo aí, no que você acredita, se for uma imunação, pressionamento positivo, vamos torcer pra ele sair bem dessa, cara, porque às vezes a gente percebe, que os caras eles minimizam um pouco ali, e é considerado pela situação, cara, assim, essa varia anti-ômico, eles falam assim, ah, ela é mais leve, ela tem tido menos efeitos aí, porque tem muita gente já vacinada, já imunizada, pessoas que pegaram, então já tem um lógico ali um pouco melhor, mas quando ela pega alguém ali, que tá debilitado, ela é bem mais agressiva, do que a forma original do Covid, e o Julio, cara, tava tomando antibiótico direto na veia, que antibiótico fortíssimo, ele tava sob forte infecção hospitalar, então pessoal, o que eu peço pra vocês aí é, vamos fazer uma oração, vamos fazer um pedido aí, torcer pra que ele saia logo dessa, e Julião, tamo com você aí, cara, pensamento positivo, torcendo pra uma rápida recuperação, que tudo dê certo, que você possa voltar em breve aí, e é isso, cara, e é isso, vou ficando por aqui, eu volto com vocês aí no próximo vídeo, valeu.